Música E aí pessoal, tudo de cima aqui é o Yuri, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal onde os jogos e videogames são levados a sério E antes da gente começar qualquer coisa aqui galera, eu gostaria de agradecer a vocês, meus inscritos e também quem não é inscrito que tá chegando agora, enfim Por dar esse apoio ao canal, porque esse mês tem um crescimento bacana, porém dá pra gente crescer ainda mais galera Então por gentileza, se não for incômodo, compartilhe o canal para os seus amigos, se você gosta do canal, compartilhe, porque é assim que o canal vai crescer Imagina, quando a gente chegar com 100 mil inscritos, como que vai tá a qualidade do canal né, lembrando que crescimento igual a qualidade E é assim que a gente vai crescendo, então pra você compartilhar é muito simples galera, só você clicar aí no botão de gostar E depois você vai abrir diretamente a opção de compartilhar, e aí é só você clicar lá e compartilhar nas suas redes sociais, tá bom E também adiciona a aplicação do SuperBitWord ao seu navegador e você não perde mais nenhuma novidade no canal, tá bom E agora galera, falando sobre os jogos né, que é o assunto desse vídeo, eu quero falar sobre os jogos brasileiros na Steam Já pararam pra pensar como que tá o mercado brasileiro dentro da Steam? Enfim galera, a Steam hoje em dia ela tem em torno de 5 mil jogos, tirando os mods e os DLCs que tem lá à venda né Agora, os jogos brasileiros, vocês acham que eles estão indo bem lá? Enfim, se vocês querem uma resposta rápida, não, eles não estão indo bem galera, por que que tá acontecendo? Temos pouquíssimos jogos lá à venda, nós temos no total 11 jogos brasileiros, no total de 5 mil jogos na Steam Mas o que que tá fazendo essa ferramenta crescer? Eles aos poucos estão crescendo O mercado brasileiro de jogos tá entrando nessa parte aí do mercado mainstream E isso é muito bom, por que isso tá acontecendo? Graças a ferramenta do Steam chamada Steam Greenlight A Steam Greenlight são onde os pequenos desenvolvedores, os indies, podem lançar os seus jogos A comunidade aprova ou não aprova, ou reprova né E aí o jogo pode ir ou não à venda na Steam E essa ferramenta tá ajudando muitos brasileiros Nossa, já podemos contar aí, nós temos muitos jogos que estão tentando entrar pelo serviço Só em torno aí de 20 jogos que estão tentando entrar lá na Steam pelo Greenlight Então assim galera, por que que eu tô fazendo esse jogo? Por que esse jogo, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque tem muitos jogos brasileiros que são bons galera Um exemplo disso é esse jogo que tá rodando gameplay de fundo Que chama Dungeon Land É um jogo brasileiro e cara, tem um gráfico legal, tem uma proposta interessante E enfim, poucas pessoas conhecem Os jogos brasileiros precisam ter o conhecimento dos brasileiros Os gringos estão conhecendo mais que a gente, entendeu? Então assim galera, minha recomendação Se você tem conta na Steam, acesse Greenlight Confira os jogos e apoie os desenvolvedores brasileiros E aí sim, eles vão crescer dentro do mercado brasileiro E também dentro da Steam E isso é bom pra gente Porque os jogos vão ficar mais famosos, o governo vai dar mais incentivo Logo os preços vão abaixar Entendeu? Então olha só a sacada aqui Entendeu galera? Então assim, apoie os desenvolvedores brasileiros Eu vou deixar aí embaixo uma lista de jogos brasileiros Que estão à venda na Steam Lá no Greenlight À venda não né Que estão no Greenlight para ser aprovados Então se você tem conta na Steam Loga e aprova galera Assim, vê se você gosta do jogo e tal e aprova Porque é assim que a gente vai conseguir ganhar Conquistar o mercado brasileiro Enfim galera, uma outra coisa Uma curiosidade bacana É que tem muitos jogos na Steam Que tem participação de brasileiros E poucas pessoas sabiam É, um desses jogos são o Surgeon Simulator O Rogue Galaxy Towerfall E Pure Solar Eu por exemplo não sabia que no Rogue Legacy Tinha um brasileiro no meio Eu acho que até consegui fazer o nome errado É Rogue Legacy Beleza galera? Enfim É... E eu não sabia que tinha brasileiro aí no meio Entendeu? Então assim É bom a gente conhecer o nosso mercado Como que ele tá indo Como que ele tá se saindo Porque se nem a gente está sabendo Como tá indo o mercado Como que eles vão conseguir a fama Entendeu? Então assim galera Conheço jogos brasileiros Tem bastante jogo bacana Na venda Tem bastante jogo legal É só você ir lá no Greenlight Aprovar ou até comprar Apoiar esses desenvolvedores brasileiros Porque eles precisam de apoio Porque são poucos Que conseguem fazer jogos bons Os poucos que conseguem Não conseguem fama Então bora apoiar os brasileiros Porque essa é a ideia do vídeo A ideia do vídeo É você apoiar os brasileiros Nós temos que nos apoiar Pra gente conseguir o mercado internacional Tá bom? Então galera Essa foi a nossa situação aí na Steam Espero que vocês Compartilhem esse vídeo Que vocês apoiem realmente os brasileiros Porque nós precisamos disso Muitos desenvolvedores são desconhecidos Por causa disso Porque não tem apoio Porque eles desistem do projeto deles Porque não tem apoio Então vamos apoiar Vamos dar a força total pra eles Eu tô apoiando Eu vou apoiar Eu vou até fazer Eu tô pensando em criar um quadro Pra divulgar os jogos brasileiros Tô pensando aí É um projeto Mas enfim galera Vou ficando por aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva Se você ainda não curte a página Curte lá Adicione o aplicativo também E não se esqueça de avaliar esse vídeo E deixar seu comentário Tá bom? Também deixe seu comentário Galera se tem algum jogo aí Que eu não deixei na lista Algum jogo brasileiro Que eu não deixei na lista E você conhece Tá bom? Então deixa aí nos comentários Porque a ideia é apoiar Cada vez mais Os brasileiros Tá bom? Então é isso aí mesmo galera Valeu por que eu compartilhei aqui E falou E falou